Fala galera, bora para mais um vídeo do canal GoaNósMesos, vamos aqui de concurso 1029 da Loteca Prêmio estimado em 1 milhão de reais em galera, vamos analisar os confrontos aqui e fazer aquele bilhete com 5 duvos, primeiro confronto aqui Ponte Preta vs América Mineiro, nós vamos aqui de coluna do meio empate, próximo confronto aqui CSA vs Bahia, nós vamos aqui de coluna 2 Bahia Ituano vs CRB, nós vamos aqui de coluna 1 Ituano, São Caetano vs Fortaleza, nós vamos aqui de coluna 2 Fortaleza, Fluminense vs Internacional, nós vamos de coluna 2 Internacional, Botafogo e Sampaio Correia, nós vamos aqui de coluna 2 Botafogo, Bragantino vs ABC, nós vamos aqui de coluna 2 Empate, Penapolense vs Cruzeiro, nós vamos de coluna 2 Cruzeiro, Comercial vs Capivariano, nós vamos de coluna 2 Capivariano, Nacional vs Alecrim, nós vamos aqui de coluna 1 Nacional, 15 de Peracicabo vs Juventude, nós vamos aqui de coluna 2 Juventude, Floresta vs Aparecidência, nós vamos aqui de coluna 1 Floresta, Francana vs Grêmio, nós vamos aqui de coluna 2 Grêmio, 15 de Jaú vs Flamengo, nós vamos aqui de coluna 2 Flamengo, agora vamos nos nossos duplos aí hein galera, primeiro duplo que nós vamos colocar aqui é no confronto aqui de Ponte Preta vs América Mineiro, nós vamos aqui de coluna 2 América Mineiro, próximo confronto que a gente vai colocar é Ituano vs RB, nós vamos aqui de coluna do meio Empate, o outro aqui nós vamos colocar é no confronto aqui do Bragantino, Bragantino e ABC nós vamos colocar coluna 1 Bragantino e Juventude aqui nós vamos colocar aqui empate, ó galera vamos aqui conferir aqui, vamos fazer conferência aqui, um duplo, dois duplos, três, quatro, tá faltando um duplo hein galera, nós colocamos o duplo aqui no confronto do Ponte Preta e América, Ituano e CRB, dois duplos, Bragantino e ABC, três, Juventude e 15 de Piracicaba, quatro, isso mesmo galera, tá faltando um duplo aqui, tá faltando um duplo aqui, vamos colocar esse próximo duplo aqui galera, no jogo aqui do Capivariano, vamos colocar aqui empate, então ficou assim galera, primeiro confronto aqui, Ponte Preta e América, empate e América, CSA e Bahia, Bahia, Ituano e CRB, Ituano e empate, São Caetano e Fortaleza, Fortaleza, Fluminense Internacional, Botafogo, Sampaio e Corrêa, Sampaio e Corrêa, Bragantino e ABC, Bragantino e empate, Cruzeiro e Penapolense, Cruzeiro, Comercial e Capivariano, empate e Capivariano, Nacional e Alegria e Nacional, Quinte e Piracicaba e Juventude, empate e Juventude, Floresta e Aparecidense, Floresta, Francane e Grêmio, Grêmio e 15 de Aoi, Flamengo, Flamengo, ô galera, quem gostou desse conteúdo, deixa aquele like, comenta, ativa o sininho e bora pra cima e fique com Deus.